Música Mais uma aula especial e nós vamos falar aqui como é que eu faço para desenvolver o chamado quadrado da diferença de dois termos. Observe essa pergunta aqui que ela é tradicional. A menos B é a segunda. Ah, já sei professor. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E a gente vai conversar aqui como é que eu utilizo essa relação. Eu quero que você entenda também porque você acaba memorizando dessa maneira bem aqui. Show? Então vamos primeiramente fazer o seguinte. Aprender a utilizar, de repente você chegou aqui e seu único interesse é utilizar essa fórmula aqui. Olha, eu quero aprender a utilizar essa fórmula bem aqui. Tudo bem. Então vamos fazer o que o cliente pede. Ah, como é que eu faço x menos 5 elevado a segunda? Você vai primeiro perceber que esse cara bem aqui é o valor do A e aqui o valor do B. O A, para a gente, é a primeira parcela. O B é a segunda parcela. Ah, o B não é o menos 5? Não. O B é apenas o 5. É uma fórmula. Já foi feita as regras desse sinastro. Não vai se confundir. Então aqui você começa na seguinte batida. Quadrado do primeiro menos da fórmula duas vezes. Aí você coloca o primeiro que vale x, que multiplica o segundo, que é o número 5, mais o quadrado segundo, que é apenas o 5. Lógico que o seu professor vai querer que você dê uma organizada nisso aqui. Você vai colocar x à segunda, duas vezes 5, vai colocar 10x, bem aqui, e 5 elevado à segunda vai dar 25. E aí você perguntaria, professor, é a única maneira para resolver? É decorar essa receita de bolo, o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais... Ah, não, não é. Tem uma outra maneira. Se você não é dessa comunidade que gosta apenas de memorizar isso aqui, se você quer ter uma outra oportunidade, um outro modo, você poderia fazer assim. x menos 5 à segunda é a mesma coisa que x menos 5 multiplicado por ele mesmo. Porque isso aqui é uma potência. E você tem que entender que a potência, aqui é o número 2, ó, significa que a minha base eu repito duas vezes. Então é por isso que eu tenho que fazer dessa maneira. E aqui você tem que multiplicar. Como, prof, você vai fazer assim, ó, x vezes x, vou marcar aqui para você, ó, x vezes x, x à segunda. Na manha, x vezes 5, 5x, só que menos com mais vai dar menos. Agora bem aqui, menos 5 vezes x, menos 5x, e aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. E aí você vai ter 5 vezes 5 vai dar 25. Show do milhão? Então, e aí x à segunda, menos 10x, mais 5 elevado à segunda vai dar 25. E aí você resolveu. Então até o momento, nós temos aqui dois modos para você. Você que decide aqui. Você pode memorizar apenas. Ah, eu esqueci. Ah, então você realiza a multiplicação. Show? Você que decide. Vamos fazer mais essa situação B aqui. x menos 4y elevado a isso aqui, ó, 4y à segunda elevado à segunda. Qual é o nome disso? Quadrado da diferença. É importante você saber que você não consegue subir ter aí, mas você consegue desenvolver. E aí você faz como isso aqui? Já sei, prof. Eu posso fazer assim, quadrado primeiro, menos da fórmula, duas vezes o primeiro que é x, pelo segundo que é 4y à segunda. Está pegando a visão? Mais o quadrado do segundo. Coloque entre parênteses aqui. Faça com calma para você gabaritar. Aqui você vai ter x elevado a segunda, menos 2 vezes 4, ordens, fatores não alteram. Então 2 vezes 4, 8. xy à segunda. E aqui 4 elevado a segunda, 4 vezes, vai fazer 4 vezes 2, não. É 4 vezes 4. Vai dar 16. E aqui, cuidado, eu vou ter uma potência de potência. Conserva a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2 vai dar 4. Ah, eu posso multiplicar? Também vai dar o mesmo resultado. Show? Ah, professor, já aprendi, já sei como é que eu faço para desenvolver. Posso fazer pela multiplicação. Mas tem uma outra maneira para justificar essa fórmula bem aqui? Sim. Se você já chegou nesse momento aqui da aula, você já sabe isso. Ótimo. Agora a gente pode parar e dar um sentido geométrico a isso. O que seria isso aqui? Tem a ver? Porque eu só olho isso aqui em letra, não faz sentido. Então uma ideia geométrica seria você imaginar um quadrado aqui maior. Esse quadrado maior, eu vou dizer que o lado dele vale A. Ah, esse A é o lado desse quadrado maior. Está pegando a ideia? É o lado do quadrado maior, eu vou dizer aqui, ó, que vale A. É esse lado bem aqui, ó. Todo esse pedaço aqui é o valor do lado que vale A. Show? Bem aqui, eu tenho um quadrado pequeno. Esse quadrado pequeno aqui, eu vou dizer que vale B o lado dele. Aqui é B, deixa eu trocar a minha caneta. Bem aqui, vale B o lado desse aqui. Evidente que aqui a gente já sabe até a área, né? A área desse quadrado pequenininho aqui é B vezes B. B a segunda representa a área dele. Enquanto do maior, se o lado é A, se aqui é A, bem aqui é A, o lado desse maior será A vezes A, que é A segunda. Então, A segunda representa a área de um quadrado de lado A. Tudo bem até aí? Agora, preste atenção em um detalhe especial. Esse lado bem aqui, tem um retângulo aqui, ó, vou marcar. Esse lado desse retângulo, a gente pode colocar aí. Quanto seria A, professor? Se o total é A e esse aqui vale B, esse lado aqui é A menos B. Muito bom. Então, esse lado bem aqui vale A menos B. Coloque aí. Show? Deixa eu ver se não está cortando. Não está cortando na tela. Então, A menos B. Outro detalhe importante, que aqui também vai ser o mesmo esquema, A menos B. Porque aqui é A, aqui é B em cima, ó. O lado total vale A. Esse que eu estou comissionando, né? Vou dar uma riscada para você, ó. Esse aqui vale A. Como bem aqui você tem um valor B, aí você subtrai A menos B. Show? Show. Mas, professora, eu não enxerguei isso aqui. Não fez sentido. Vamos lá agora, então. Eu quero achar a área desse quadrado bem aqui. Mas por que ele, professor? Porque o lado desse quadrado bem aqui ficou A menos B, ó. A menos B, A menos B. É o lado dele. Então, a área desse quadrado bem aqui será o lado dele, A menos B elevado à segunda. Então, A menos B, a segunda, é a área desse quadrado. Ah, tudo bem. Ah, mas como é que eu consigo obter isso? Eu consigo obter a área desse quadrado bem aqui. Vou pintar para você, ó. Essa área desse quadrado bem aqui. Se eu não quero obter de maneira direta A menos B, a segunda, eu posso obter utilizando as outras figuras geométricas. Porque essa minha área que eu pintei aqui para você, de laranja, podemos dizer assim, ela vai ser a área do quadrado maior, que vale A segunda. Pega a visão. A área do quadrado maior, A segunda, menos a área. Vou pintar para você, vou pintar para você, menos essa área bem aqui, azul. Eu vou retirar essa área azul, que tem o mesmo valor dessa outra área azul aqui, ó. São iguais. São dois retângulos iguais aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um cochete. Então, essa minha área desse quadrado aqui, A menos B, a segunda, eu posso fazer da seguinte maneira. A área do quadrado maior, A segunda, menos. A área desse retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Como aqui vale B, a área desse retângulo vai ser o B que multiplica A menos B. Só que acontece que esse cara aparece duas vezes. Então, eu posso logo colocar para você aqui um número 2 na frente. Posso colocar assim, ó. Duas vezes B que multiplica A menos B. Show? Eu quero que você entenda uma interpretação geométrica. É muito comum aparecer aí nos livros. Então, eu tenho... Qual que é esse 2, professor? É essa área 1 e essa área 2 aqui, que elas são iguais. Então, por isso, duas vezes B que multiplica A menos B. Legal? E agora aqui, para finalizar, mais... Aqui, ó. Mais B a segunda. Por que mais, professor? Porque eu estou fazendo a área do quadrado total menos essa somatória. Essa somatória de azul aqui, ó. Desse azul com esse outro azul pintado de azul também. Só para você sacar que eu estou retirando essa parte azul aqui. Vamos ajeitar essas contas? Vamos dar uma organizada para ver como é que vai ficar isso aqui? Olha lá. Eu vou ter A segunda menos 2B vezes A é 2AB. Você pode fazer o jogo de sinal logo, viu? Menos com mais ficou menos. Aqui, 2B vezes B vai dar menos 2B à segunda, mas menos com menos, porque tem um menos aqui dentro com menos lá fora do cochete. Então, vai dar mais. E aqui, menos com mais vai dar menos B à segunda. Show do milhão? Agora vai ficar A à segunda menos 2AB. E aqui, 2B à segunda menos B à segunda, sinal diferente, conserva o maior módulo, se obter A, vai dar B à segunda. Olha aí. Só para você entender que, apesar que muita gente apenas quer decorar, mas tem uma interpretação geométrica. que A menos B à segunda, que representa essa área aqui de laranja, pode ser obtida de outro modo, fazendo a área do quadrado maior, menos essa parte azul, que me gera uma outra fórmula, que dá o mesmo valor. E é por isso que a gente fala que A menos B à segunda é o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. É importante você entender também que tem momentos que você pega assim, Ah, professor, eu não peguei de primeira essa ideia geométrica. É aquele momento que você tem que pegar seu caderno, fazer aquela revisão, pegar um papel, cortar, para começar a enxergar essas coisas. Show de bola? Até a próxima. Te espero. Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.